Uma hora e cinco minutos, doutora em Antropologia pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais e líder indígena Célia Chacriabá foi a primeira indígena eleita deputada federal por Minas Gerais. Disputando uma vaga pelo PSOL, Célia teve 101.154 votos. Entre as propostas para o mandato estão a demarcação dos territórios indígenas e titulação dos quilombos, reconhecimento de profissionais indígenas e quilombolas da educação e reforma agrária e urbana. A eleição deste ano teve também um recorde de candidaturas indígenas. A autodeclaração de raça começou em 2014, quando 84 candidatos se autodeclararam indígenas. Em 2018, foram 134. Agora, em 2022, 175 candidatos se declararam indígenas. O Itatiaia agora recebe aqui nos estúdios, ao vivo, a deputada federal eleita Célia Chacriabá. Boa tarde, deputada. Prazer em falar com você. Boa tarde, Nandã Griopanqui, Nandã Ruminicham. Boa tarde, das Minas ao Gerais. O Célia, eu queria começar falando um pouco sobre esse resultado, né, que as urnas deram aí à primeira indígena a representar Minas Gerais no Congresso Nacional. Eu queria te ouvir sobre esse resultado, o que ele representa pra você, mas principalmente pro povo que você representa. Representa um momento histórico, é superar o racismo da ausência. Eu sempre falava nessa campanha que as pessoas sentiam entristecidas quando lembrava do resultado, principalmente da Copa do Mundo, de 7 a 1. Mas ninguém ficava triste com a mesma indignação quando lembrava também que são 53 deputados e não existia presença indígena. E logo eu também, que não tenho uma trajetória na política, enquanto vereadora, prefeita, foi um momento histórico, porque é possível, sim, se preparar na luta. Nesse momento, nós estamos preparadas pra mulherizar, reflorestar essa política, indigenizar essa política, sobretudo nós que viemos do maior povo indígena de Minas Gerais. Essa representação, ela é histórica. No Brasil, foi eleito o primeiro deputado indígena antes da Constituição Federal de 1988 e Joênia Wapxana, a primeira mulher indígena, somente em 2018. Então, nesse momento, Minas Gerais cumpre um saldo histórico, principalmente porque as pessoas que se engajaram na campanha era por uma emergência climática, porque entender a presença dos povos indígenas é entender a defesa do planeta. Célia, cinco indígenas foram eleitos no último domingo pra Câmara dos Deputados, é o número maior da história até o momento, e só dois candidatos foram eleitos em 2018. Célia, você acredita que nas próximas eleições, né, esse número pode aumentar e quais as dificuldades que você teve quando você quis ser candidata mesmo? Hoje nós chegamos nesse número histórico da bancada do COCA, hoje também é combativa, entendida também que foram muitas candidaturas indígenas. Eu e Sônia Guajara fomos eleita, então nós vamos fazer uma discussão também pra se autodeclarar indígena, é preciso ter o compromisso com a luta. E nós entendemos que nós precisamos ampliar. Não é mais importante chegar enquanto as primeiras mulheres indígenas nos dá a obrigação redobrada de questionar o porquê que em pleno século XXI só agora estamos chegando as primeiras num Brasil que começa por nós. Nós estamos preparadas também pra enfrentar essa bancada que também é conservadora, a maioria das perguntas nos jornais nos últimos dias tem sido. Mas vocês sabem que vocês têm um desafio porque ainda a bancada conservadora é a maioria. Eu falo, nós povos indígenas mesmo não sendo nem 1% da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 83% da biodiversidade. Não se trata de maioria, se trata de força e força nós temos. Pois é, Célia, você tocou num ponto importante que é a questão da formação do Congresso Nacional. E aí eu volto um pouco em uma das suas pautas, uma das suas defesas é a demarcação de território indígena. E a gente viu um conflito já nesse ano que passou com relação a essa pauta. A gente vê agora um Congresso ainda mais conservador nesse sentido. Qual vai ser a sua estratégia de atuação? Como passar, como debater, defender isso que você defende, a demarcação de territórios indígenas num Congresso que foi formado dessa forma no domingo? Nesse momento é muito importante chamar para a emergência climática. Hoje a ONU já reconhece que são a demarcação dos territórios indígenas solução número 1 para barrar a crise climática. E também, pensando também as comunidades quilombolas. Minas Gerais são mil comunidades quilombolas. Quando as leis no Congresso Nacional calou, foi a nossa tecnologia social de luta que combateu também, principalmente, o desmatamento. Minas Gerais foi responsável por mais de 47 mil hectares de desmatamento da Mata Atlântica. Minas Gerais é responsável por um dos maiores crimes ambientais da humanidade. Por isso que eu falo que contra mineração, somente mulheração. Nós precisamos retomar a relação com as águas gerais, com os povos gerais, entendendo que a mineração não representa mais do que 4% do PIB brasileiro. A cultura representa 7%. E nós precisamos pensar numa transição econômica. E nós estamos preparadas para fazer esse debate. Mesmo num Congresso reativo, é importante dizer que a emergência climática precisa ser comprometida agora. Nós somos a última geração a se comprometer com isso. E se as pessoas realmente estão preocupadas com a economia, o crime de ecocídio vai custar muito mais caro para a humanidade. Além da demarcação, Célia, das terras indígenas, quais as outras demandas dos indígenas hoje? A demanda é também por uma educação indígena diferenciada. Trabalhei com muito orgulho de 2015 a 2017 na Secretaria de Estado de Educação. Nós criamos a organização curricular diferenciada para todas as escolas indígenas de Minas Gerais. Conseguimos criar a categoria, uma lei categoria escola indígena. Foi a segunda do Brasil. E reabrimos várias escolas indígenas, quilombola e do campo. E na época, junto com a companheira Macaé, que muito me orgulha também de ser eleita, nós contratamos 60 mil professores. E é com esse compromisso com a educação pública que nós continuaremos lutando. uma educação do jeito que a gente quer, sem matar o que a gente é. Célia, para a gente falar um pouco também sobre o segundo turno, já há uma movimentação relacionada a apoios para o ex-presidente Lula e para o presidente Bolsonaro que tenta a reeleição. Aqui em Minas, Lula não tem palanque. Já foi dito aí um apoio seu e também da Duda Salabert, que também se elegeu deputada federal. Eu queria te ouvir sobre isso. Está fechado algum tipo de apoio nesse sentido? Como é que vai funcionar? O que vocês esperam de um possível apoio, por exemplo, com o ex-presidente Lula? É muito importante. Lula se comprometeu por criar pela primeira vez na história o Ministério Indígena e que a FUNAI também seja presidida por indígena. E vai ser com esse compromisso que nós vamos para a rua também assumir o segundo turno, entendendo que a emergência climática agora perpassa por isso. Nós não podemos estar ausentes. E todas as pessoas que também nos votaram na nossa candidatura foi pela emergência climática. Uma parcela não votava no candidato Lula, mas votou nas candidaturas indígenas pela emergência climática. Então não vai existir solução para a emergência climática se nós continuarmos com um governo que é a frente responsável por um crime de ecocídio. A nossa geração, nós enviamos um documento importante. Eu participei da jornada em 2019 que protocolou no Tribunal de Aia, denunciando o governo Bolsonaro de um crime de ecocídio contra a humanidade. Então se as pessoas realmente estão preocupadas, agora pensar na defesa do planeta é urgente. Defender o planeta é para além de uma pauta política. É uma pauta interplanetária. Nós recebemos aqui no Itatiai agora Célia Chacriabá, que foi a primeira indígena eleita deputada federal por Minas Gerais. Célia, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Seguimos mulherizando, indigenizando, reflorescendo essa política. Obrigada, deputada. Agora 1h13.